Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar uma coisa sensacional pra vocês. Você que se sente estufado, inchado, tá se sentindo intoxicado. Precisa fazer uma limpeza no seu fígado, comer muito errado, precisa dar um detox. Pois é, hoje eu vou te dar uma dica de um mineral que é sensacional. Ui, a gente rimou, sensacional. Vou te dar o nome de um mineral que é sensacional e eu vou dar uma dica pra vocês. Eu quero ver quem adivinha. Enquanto eu conto a historinha, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo Se vocês sabem qual é esse mineral aprovado pela FDA, pela Food and Drug Administration americana comprovadamente com estudos de que faz efeito detox maravilhoso. Hum, vai deixando aqui embaixo se você sabe qual é esse mineral. Vou dar dica, ele é vulcânico e ele é feito da combinação das lavas dos vulcões com a água do oceano. Então dá esse mineral sensacional que ajuda a fazer um detox e é muito bom pra saúde. Bora lá, mais umas dicas e eu vou falando pra vocês aqui. Vocês já vão escrevendo aí embaixo se vocês sabem qual é esse mineral sensacional usado pra fazer detox. E é aprovado pelo FDA. Então vamos lá. Remove chumbo, mercúrio, cádimo. Remove de substâncias tóxicas do organismo como amônia, estamina, pesticidas, herbicidas. Tudo isso que colocam de tóxicos na nossa comida quando plantam, a gente coloca pra dentro. E isso vai estragandinho o seu intestino. Esse é um dos motivos pra que você fique com desbiose. Sabe que ingerir todas essas questões tóxicas, às vezes você tá ingerindo, apesar de você comer bem, você tá ingerindo tóxicos que você sequer sabe na sua alimentação, porque ela foi plantada, tem pesticidas, herbicidas e tudo isso vai te intoxicando e prejudicando várias coisas no seu corpo, inclusive a sua microbiota intestinal. Então muitos dos seus desconfortos podem estar sendo causadas por essas intoxicações que a gente nem sabe e por metais pesados que também estão nos alimentos ou nos cremes que vocês passam ou em protetor solar, tudo isso tem metal pesado e vai te intoxicando. Sabia disso? Pois é, então fica ligadinho. Esse mineral sensacional. Ah, vou dar uma dica também desse mineral. Vai escrevendo aí embaixo. Na época daquele acidente da usina de Chernobyl, que era atômica, tóxica, intoxicou tudo, eles usaram toneladas, sabe o que é toneladas desse mineral pra desintoxicar as águas da região dos metais pesados e toda aquela radiação. Então é muito, muito poderoso esse mineral natural desintoxicante. Eu vou dar agora sete motivos importantes, tem muitos mais, mas vou dar sete motivos importantes que você pode fazer um detox. Depois eu vou te explicar como fazer esse detox com esse mineral natural poderosíssimo. Então vamos lá. Número um, ele melhora, ele melhora e bloqueia as ações virais. Então, olha, ele te protege de ataque de vírus. Esse eu quis dar como primeiro porque, gente, essa época de coronavírus, né, dá uma ajudinha, né? Então é legal porque ele bloqueia um pouco a ação viral. Beleza? Então ele ajuda a sua imunidade. Então, número dois, ele ativa o sistema imunológico. Logicamente, ele protege a sua microbiota, faz um detox do seu intestino, dá um detox corporal, eliminando um monte de toxinas. Então isso aumenta a sua imunidade. Legal? Número três, remove os metais pesados. Então, como eu falei no começo, dá uma desintoxicada de metais pesados também que a gente acaba consumindo ou absorvendo sem mesmo saber. Beleza? Número quatro, melhora a função do fígado. Por quê? Justamente porque elimina as toxinas. Então ajuda o fígado a funcionar melhor. Não é bom? Número cinco, aumenta a disposição e a clareza mental. Claro, né, gente? Quando a gente está intoxicado com uma série de coisas, herbicidas, pesticidas, metais pesados, a nossa mente também fica aquele fogue, fica meio embaçada, fica meio confusa. E a gente fazer esse detox melhora até a nossa questão mental, tá bom? Número seis, neutraliza a ação das nitrosaminas no seu estômago, ajuda na digestão da carne. E aí, consequentemente, o que que acontece? Acaba com refluxo. Então você que tem a refluxo, aproveita esse poderosíssimo detox, que eu já vou falar qual é o nome desse mineral maravilhoso, vai deixando aí embaixo. E número sete, maravilhoso, é óbvio, vai melhorar a sua microbiota intestinal, porque vai fazer aquele detox, vai favorecer o crescimento dos probióticos, as bactérias do bem e acabar com os fungos, com as bactérias do mal. Quer dizer, acabar não, minimizar, né? Porque elas gostam de toxinas e porcarias e se alimentam disso aí. A gente vai dar uma varrida em tudo isso pra fora. Como é que ela funciona, gente? Ela funciona com um imã atraindo as toxinas e depois ela expele de 6 a 8 horas depois de ser ingerido. Então você toma esse mineral e dali depois de 6 a 8 horas você expele todas essas toxinas. E tem efeito colateral? Gente, o único efeito colateral é que ela absorve muito a água pra eliminar as toxinas, tá? Então você acaba tendo que tomar muita água, porque senão você vai ficar desidratado. E se você tomar por muito tempo e em quantidades exageradas, pode causar um pouco de prisão de ventre. Então você tem que, se você tem intestino muito preso, tem que tomar cuidado pra não exagerar nas doses, porque pode prender um pouquinho o intestino, beleza? Justamente por essa questão da água. Mas se você ingerir bastante água, então você consegue equilibrar essas coisinhas. E como é que você consome? Mas antes de falar como você consome, eu quero que vocês me digam se vocês já descobriram qual é esse poderoso mineral vulcânico que se forma com a mistura das águas do oceano. Zeólita! Zeólita! Se você acertou, parabéns! Quer dizer que você é um estudioso do intestino e sabe como desintoxicar o seu organismo. Como é que você vai tomar a zeólita? Pode ser em gotinhas, pode ser em pozinho. O legal é em gotinhas porque não tem gosto de nada. E você toma três vezes por dia, dez gotinhas, durante quatro ou seis semanas. É bem legal pra fazer um detox nesse período. E aí você vai ter o seu organismo quando você começa um tratamento pra melhorar a sua microbiota intestinal, pra deixar o seu organismo mais saudável, pra você eliminar todos esses metais pesados, todas essas questões de pesticidas, herbicidas, todas essas questões que vão te intoxicando e complicando a sua microbiota intestinal. Então, o primeiro passo é sempre fazer um detox pra depois você poder plantar e reflorestar o seu intestino. Tá bom? E se você quiser saber mais como deixar o seu intestino saudável, não esquece de dar uma olhadinha no meu curso Os Quatro Pilares do Intestino Saudável que vai te ajudar a reflorestar o seu intestino e ó, aumentar a sua humanidade. Espero que você tenha gostado, deixa um likezinho e compartilha esse vídeo que muita gente tá precisando desintoxicar o organismo. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo!